Bom dia pessoal. Olá, bom dia. Nove mortos, mais de dez mil pessoas fora de casa no Espírito Santo. Entre as vítimas, duas crianças que morreram no fim de semana. Mais uma vez, a chuva devastou cidades do sul do estado. Nossas equipes viajaram as regiões mais críticas e mostram pra você, amigo do TN1, o drama de milhares de famílias. Estradas estão destruídas, prejuízo no comércio, na agricultura. Cachoeiro de Itapemirim vive a pior enchente da história do município. O rio Itapemirim transbordou, inundou casas e lojas. E no meio do caos, um barulho de tiros era para espantar quem saqueava o comércio. Pois é, o repórter Luciano Rosetti está ao vivo em Cachoeiro de Itapemirim. Luciano, o comércio amanheceu fechado? Qual é o clima neste momento na cidade? Exatamente, Ingrid, Jorge, amigo do TN1. A cidade praticamente parou. Praticamente não. Cachoeiro de Itapemirim parou. Comércio todo, lojas fechadas, todos os estabelecimentos, agências bancárias, financeiras, tudo debaixo de lama. A gente está aqui na Avenida Beira Rio, que é a principal da cidade. Vou mostrar para vocês agora o nível do rio Itapemirim, pedir para o nosso amigo Diego mostrar. O rio está bastante cheio, a água está descendo com força. A gente vê ali algumas casas que estão bem próximas. O nível do rio está chegando bem próximo às casas. A Avenida Beira Rio está bloqueada dos dois lados. Não tem como passar. A gente vê ali até uma ponte que dá acesso. São poucas áreas da Avenida Beira Rio que dá para passar. Essa área aqui é uma delas. Só para o amigo do TN1 ter uma ideia da distância que a gente andou, nós tivemos que parar o nosso carro na praça Jerônimo Monteiro. Nós andamos aí de 10 a 15 minutos até chegar aqui, o ponto da Avenida Beira Rio, onde a gente está fazendo esse vivo. Essa é a maior enchente de toda a história de Cachoeiro de Itapemirim. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, tá bom? Ado Luciano, daqui a pouquinho a gente chama você, tá bom? A imagem do desespero. O homem tenta subir na varanda de casa, mas é arrastado pela força da água. Seu Claudeci luta, tenta nadar e consegue se agarrar ao poste. O TN1 viajou até Castelo e conversou com o pedreiro. Ele achou que era o fim do mundo. O rio que corta a região subiu 8 metros e inundou a cidade. E do sul para o noroeste do estado. O Rio Doce já ultrapassou a cota de inundação. Com medo, comerciantes esvaziaram as lojas. Cidades vizinhas, como Linares, também temem os estragos que a inundação do Rio Doce pode causar. A apreensão também no município de Alegre. A barragem São João corre o risco de romper. A prefeitura emitiu alerta aos moradores que vivem nos locais que estão na rota da barragem. Eles devem deixar os locais de risco, principalmente o distrito de Rivi e Placa. E o que todo mundo quer saber, né, Ibride? Até quando o Espírito Santo vai ficar em alerta de chuva forte? A resposta com a repórter Taina Lopes, que também atualiza o número de vítimas da enchente. Bom dia, Tainá. É com você. Bom dia, Georgia. Você, Ingrid e a todos os que nos acompanham aqui no Tribuna Notícias 1ª edição. Ainda há uma semana de tensão pela frente. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Tenente Coronel Carlos Wagner Bordes. Ele que está à frente de todos os dados atualizados e também da expectativa para os próximos dias. A gente continua com o número de nove mortos até agora. Duas crianças. Quatro pessoas morreram em Iuna, todas vítimas da enxurrada. Três em Alfredo Chaves, soterramento, inclusive aquele casal que nós mostramos no início da semana passada. E um agricultor. Uma criança de 10 anos morta soterrada em Iuna. E uma outra criança, um menino de 11 anos, também soterrado em Conceição do Castelo. São 82 alertas emitidas por Espírito Santo em relação a riscos de deslizamento, soterramento e aumento de nível de rios. A gente também traz uma informação agora de extrema importância, já de cara aqui no início do jornal. O próprio Corpo de Bombeiros pediu que a gente falasse sobre esse assunto, porque está rodando pelas redes sociais uma notícia falsa de que a barragem em Alegre se rompeu e corre o risco de inundar municípios vizinhos. Isso não é verdade. Há um risco, mas isso ainda não aconteceu e se Deus quiser não acontecerá. O Corpo de Bombeiros pede à população que compartilhe informações verdadeiras. Então a gente reforça, não houve rompimento de barragem, represa, nada no município de Alegre. Isso é uma informação falsa. O Corpo de Bombeiros tem tomado todo o cuidado, a defesa civil do município alertado, todas as comunidades ao redor sobre o risco, mas isso não aconteceu. A gente traz outras informações daqui a pouco, aqui no seu Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigada, Tainá. Na edição de hoje, a radiografia da chuva no Espírito Santo. O fim de semana de solidariedade em Conha. E o TN1 traz ainda os casos de polícia que marcaram o fim de semana. Em Vila Velha, um casal foi encontrado morto dentro do carro em Itapuã. No veículo, várias marcas de tiros. Fique com a gente, amigos. Vamos começar a edição desta segunda-feira direto de Cachoeiro de Itapemirim. A cidade vive o pesadelo da maior enchente enfrentada pelos moradores. Pois é, Jorge. Não bastassem a perda de vidas e os prejuízos. Ainda houve saque no comércio da cidade. Não é isso, Luciano? Voltamos com você. É isso mesmo, Ingrid, Jorge, amigo do TN. Repetindo suas palavras, né, Ingrid? Como se não bastassem todos os danos causados pelas enchentes, pelas fortes chuvas, pelo nível que o Rio Itapemirim subiu aqui em Cachoeiro, tomando toda a Avenida Beira Rio, toda a Praça Central, a Praça Jerônimo Monteiro, ali em frente à Prefeitura. Como se não bastassem todos esses danos, ainda teve a falta de respeito, a falta de humanidade, a falta de empatia de algumas pessoas que se aproveitaram desse momento, invadiram lojas e saquearam produtos diversos. O repórter Vitor Zuccolotti esteve aqui ontem e mostrou essa situação pra gente. Vamos ver. A cheia do rio que inundou o Cachoeiro de Itapemirim não inibiu a ação criminosa. Pessoas se aproveitaram da situação para saquear as lojas no centro da cidade. Diante dos roubos, algumas pessoas usaram armas, até atiraram pra inibir essa ação criminosa. Para esta lojista, onde a água chegou no teto, a falta de empatia gerou raiva. Ela estava trabalhando pra tentar recuperar a loja dela, mas mesmo assim não escondeu o sentimento de revolta. As pessoas não tem amor ao próximo, entendeu? Nenhum, pra ver o que tá acontecendo, vem de vir ajudar, tá vindo pedir ou roubar. Olha só que situação, o aperto que a gente tá passando aqui ainda vem gente querendo roubar, isso que dá muita raiva. Depois que a água que tomou a cidade baixou, uma força tarefa foi necessária pra tentar limpar e recuperar alguma coisa em meio a tanta lama. Lojas ficaram destruídas, pessoas em meio a água procurando o que dava pra ser aproveitado. Nessas fotos, uma loja de instrumentos musicais ficou com os produtos cobertos de lama. O rio Itapemirim subiu 6 metros. Pra vocês terem uma noção do quanto isso é, a gente tá aqui na agência da Receita Estadual, Secretaria de Estado da Fazenda, e essa aqui é a garagem. A água do rio Itapemirim não baixou. E olha, perto, perto do teto. Em meio a enchente terrível e saqueadores, esta outra imagem aqui chamou a atenção. Esse cachorro tenta, de alguma forma, atravessar uma das pontes da cidade, enquanto os moradores tentam chamá-lo pro outro lado da estrutura. Vem, 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 vem. O bravo guerreiro finalmente consegue voltar. Ele desiste de enfrentar a água. Nem todos conseguem ter a mesma força. Vem, 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 vem. E por isso, este segurança, mesmo depois de perder tudo dentro de casa, além das pessoas, fez questão de salvar os animais. Fiquei a madrugada toda com água até no pescoço ontem, ajudei muita gente, muito cachorro. Na minha casa tem 30 cachorros, tem 4 gatos. Uma menina de aproximadamente uns 12, 13 anos, ela estava descendo no rio, eu consegui pegar ela entre um prédio e uma casa ali no bairro Ariguaba. A força da água e nível de inundação foi tanto que ultrapassou diversas pontes da cidade como esta. O corrimão das laterais foi arrancado pela correnteza. Troncos de árvores e galhos arrancados foram parar em cima da estrutura. Um susto, medo. Este aposentado que mora há alguns anos em Cachoeiro nunca viu o rio encher tanto. De repente, o rio passou direto em cima, uma velocidade muito grande e já não se via mais os corrimões, nada, nada. Ele passou direto. Teve uma enchente há dois anos atrás, parece que a gente só viu a correnteza muito forte no leito dele, né? Ele não chegou nem a pegar as margens, no leito mesmo, né? Agora, desse jeito, nunca vi. São inúmeros vídeos que relatam o desespero dos moradores diante da chuva forte do rio Itapemirim que transbordou. Imagens fortes, como deste muro, que mesmo depois da chuva, mas com solo encharcado, cedeu na frente de uma casa. Mas em meio a tanto caos, esta outra imagem aqui chamou também a atenção. Mais uma vez, o mistério do sagrado. A imagem desta santa, mesmo depois de ficar submersa, ficou intacta. A água veio até aqui, está cheia de água, nossa santinha está aí, paradinha, em pézinha, acredita quem quiser. Pois é, que situação, né? Esse é o resultado das fortes enchentes aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a maior enchente de toda a história. Segundo dados atualizados da Defesa Civil, mais de 1.500 pessoas tiveram que deixar suas casas. O nível do rio Itapemirim subiu mais de 10 metros. Vou pedir para o meu amigo Diego mostrar mais uma vez, olha só como é que está a correnteza, né? O rio descendo com violência, perto das casas, a gente vê muitos prédios, muitas casas, muitas moradias. A ponte, essa ponte que a gente está vendo aí nas imagens agora ao vivo, ela ficou completamente coberta pelas águas. Repetindo, mais de 1.500 pessoas, segundo a Defesa Civil, tiveram que deixar as suas casas, porque o rio subiu mais de 10 metros. Em um caso, chamou a atenção, né? Nesse fim de semana, uma jovem de 19 anos acabou morrendo arrastada pelas fortes chuvas, né? Por essa forte água que inundou a cidade. A gente está aqui na Avenida Beira Rio e essa jovem de 19 anos, que segundo a polícia tinha problemas mentais, ela foi retirada do local de perigo por três vezes, mas ela quis ficar perto do ponto de ônibus porque ela se achava mais segura, né? E ali ela acabou sendo levada pelas águas, arrastada pelas águas, pelas fortes correntezas e acabou, infelizmente, vindo a óbito. Esse óbito, esse caso, aconteceu aqui na Avenida Beira Rio, onde nós estamos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Ingrid e Jorge, com uma entrevista com o coordenador local da Defesa Civil, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Valeu, Luciano. Obrigado pelas informações. Impressionante essa imagem dessa jovem sendo arrastada, né, Ingrid? E do muro desabando também, né? Impressionante. Que caos, gente. Olha, gente, em Castelo, no sul do estado, duas palavras marcaram o domingo. Fé e esperança. A enchente que levou tudo, fortaleceu a união da cidade. Mesmo exaustos, moradores e comerciantes levantaram cedo para limpar a sujeira, contabilizar os prejuízos e recomeçar. Lama por todos os lados. Muita lama mesmo. O rastro deixado pela chuva em Castelo, na região serrana do Espírito Santo, não foi apenas de destruição. Foi de prejuízo também. Todo o estoque dessa lanchonete se perdeu. Muito triste. Tudo que a gente tinha, a água levou. Nunca teve uma enchente tão grande quanto essa aqui, tá? A gente não pode desistir. Tem que ter fé em Deus e recomeçar. O rio que corta a cidade subiu oito metros e transbordou. Casas ficaram inundadas. Um homem chegou a ser arrastado pela enxurrada. A cena deixou muita gente desesperada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A rodoviária ficou embaixo d'água. Mal dava para ver o telhado. O ônibus, que estava estacionado, também ficou encoberto. Como é que é ver essa cena aqui, doce, tudo perdido? É difícil, né? A gente dá duro para conseguir, mas... Perdeu tudo. A rodoviária caiu, né? Depois que a água baixou, o cenário que restou aqui na rodoviária de Castelo foi de destruição e bastante prejuízo. Chegadas e partidas de ônibus aqui na rodoviária foram canceladas. Os trabalhadores tentam limpar o local. Parte do teto da rodoviária desabou. O ônibus, que ficou encoberto pela água, estava no mesmo lugar. Mas dentro dele havia muita sujeira. Já na área de embarque e desembarque, funcionários passaram a manhã de ontem limpando a lama e contabilizando os prejuízos. Situação parecida se via no centro comercial de Castelo. Muito alimento se perdeu por causa da inundação. Seu José, a gente está vendo aqui trigo, biscoito, arroz. Muita comida perdida? Ah, muita troca de comida perdida. E fora que está lá atrás, né? No caso, que perdeu todinho, tem um depósito lá atrás, perdeu todinho também. Mas, fé em Deus, nós fazemos outro. É o jeito de trabalhar e fazer. Botas nos pés e rodo nas mãos. A cena se repetia a cada rua da cidade. Algumas tiveram que ser até interditadas para que a limpeza fosse feita. Nesse supermercado, prateleiras vazias. É que a água também invadiu o estabelecimento. Só Jesus, gente. É a coisa mais desesperadora que eu vi na minha vida. Na mesma rua mora o seu Osmar. A casa dele ficou inundada. Foi tudo muito rápido. Não deu tempo de salvar quase nada. Subiu de repente. Não tinha que fazer. Não tinha que fazer. Os que estão jogados lá em cima, lá. O que? Nos troços lá. Estão jogados lá para limpar aqui, para nós entrar. Quem perdeu tudo teve que buscar abrigo nesta escola. Foi aqui que pelo menos três famílias passaram a noite. É também na unidade de ensino que várias pessoas buscam roupas e alimentos. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. A gente está precisando de água, produtos de higiene pessoal, roupas, comidas, kit de higiene, limpeza, leite, que temos criança, temos bebês também. Precisamos de ter... os famílios perderam tudo. Não tem nada mesmo. Impossível não se sensibilizar diante de tamanha destruição. Esse aqui é o estádio Independência, sede de um dos times mais tradicionais de castelo, o Comercial Esporte Clube. O muro caiu, a piscina ficou cheia de lama e as cadeiras por pouco não foram levadas pela enxurrada. Muito água, muita lama. Chocou a gente esse temporal que veio, né? Isso é uma coisa muito triste de a gente ver as famílias, tudo assim, ter todas as coisas dentro de casa e acabar sem nada. Misericórdia, Deus. Misericórdia do povo do Espírito Santo. Misericórdia do povo do Brasil. Misericórdia, Deus. Eu te peço. Só pedindo mesmo, né? Pra parar. Olha, repórter Simone Fardini, do jornal A Tribuna, entrevistou o seu Claudeci, que foi arrastado pela força da água em Castelo. Ele disse que achou que era o fim do mundo. O mundo tinha acabado. Não ia ver mais ninguém. Pedi a Deus, Nossa Senhora, o Pai, se vim me ajudar também. Falei, não vejo minha filha, não vou ver meus amigos mais. Pegava o filho aí em cima. Fiquei, pergunte a Deus. Não comi. Eu saí, cheguei em casa, que não era ontem, não era ontem aqui. Tomei banho, nem tem sofá, comecei a chorar. Não é de tristeza, de alegria. Eu falei, eu tá vivo hoje. Porque quem passa por uma coisa assim, ó, é muito difícil. É incrível, né, gente? Incrível. A gente deseja aí saúde, saúde, saúde. Viveu de novo, né, seu Claudeci? É uma imagem impressionante. Você imagina uma força da correnteza dessa daí, Ingrid, né? Lutar contra isso daí, ó. E ainda foi arrastado. Você vê isso daí, realmente é um milagre mesmo. Não é? E a impressão que se tem é exatamente essa, é o fim do mundo mesmo, né, gente? Você não tem o que pensar, é muito desesperador. Várias comunidades do sul do estado estão isoladas, pontes e estradas estão destruídas e moradores têm dificuldade para se deslocar. Nossa equipe percorreu vários trechos e, em certos pontos, o acesso ficou impossível por causa da queda de árvore e deslizamentos de terra. Para chegar à Vargem Alta, o primeiro caminho escolhido foi a BR-262. Por dentro de Iconha, passamos por três distritos do município. Pelo caminho, a tensão redobrada para a estrada. Em diversos trechos, parte da pista foi levada pela correnteza. Nesse outro trecho, o acostamento sumiu. Do outro lado, barrancos cederam. Mais à frente, na altura da chegada do distrito de São Caetano, a placa avisa da interdição. Cenário de destruição mesmo, a gente está tentando chegar em Vargem Alta. Eu estou aqui no último ponto de rodovia, de lugar de asfalto que ainda existe. Esse aqui é o traçado do meio da rodovia, mais da outra metade do lado. Já foi levada, pena enxurrada, deslizamento de terra. Não há como chegar em Vargem Alta. Era esse o caminho que o seu José, um agricultor que perdeu tudo em Iconha, usava para ter acesso ao município vizinho. Dava acesso para tudo quanto era lugar aí para cima. Usava bastante essa estrada? Bastante, passeava para cima, né? A gente ia até em Vargem Alta, Venda Nova, a gente passeava de vez em quando, né? Era o caminho da gente. Neste domingo, uma retroescavadeira foi utilizada para tentar recuperar, pelo menos de forma improvisada. A alternativa foi dar meia volta. Mas antes de tentar um outro caminho, nos deparamos com a destruição em duas barras. O pequeno distrito de Iconha, ainda embaixo de lama. Até parece uma casa abandonada, não é? Em ruínas. Mas aqui vivia o Leonel e mais alguns familiares. Ele lembra o desespero de tentar salvar os pais da enxurrada que destruiu a sua casa no dia em que completou 48 anos. Os quatro doentes, meu pai, minha mãe e dois irmãos. E a gente segurou a cama aqui a noite inteira para ele morrer afogado. A única coisa que sobrou aqui foi uma cômoda que, quando meu pai veio aqui, tinha 50 anos. A cômoda da falecida Júlia, só. Sobrou nada. Tem esse espaço aqui que seria inaugurado um bar no dia mesmo, na sexta-feira, no dia da tromba d'água. Só que, olha só, impossível. Quebrou o muro lá atrás. E agora tem que limpar, tirar toda essa vegetação que tomou conta do estabelecimento. Depois de testemunhar uma das várias tragédias da chuva, ou, então, um dos milagres, já que o Leonel e os pais dele estão vivos, seguimos para Inhaúma, bairro de Iconha, na saga de tentar chegar à Vargem Alta. Mais uma vez, estradas já precárias viram armadilhas com pontos de deslizamentos. O caminho alternativo se tornou um perigo. Pois é, essa estrada aí, ó, liga o distrito de Rodeio, que seria uma opção para a gente conseguir tentar acessar a Vargem Alta por Iconha. Só que agora, eu e Braguinha, né Braguinha? Isso aí. Nós decidimos por uma questão de segurança da equipe, para a gente não continuar seguindo. Tentamos outra rota, por Cachoeiro. Agora, pela BR-101, a estrada estava melhor. Mesmo assim, no desvio conhecido como safra, encontramos árvores caídas na pista. Em um trecho, até homens trabalhando. Depois de algum tempo, eis que chegamos, finalmente, em Vargem Alta. E quando nos deparamos, mais adentro, na comunidade de Morro do Sal, um cenário de destruição. Casas foram totalmente levadas, ou, então, parte delas, pelo rio. A força do Rio Novo levou tudo o que tinha pela frente. Aqui onde eu estou deveria estar uma ponte, só que o rio levou. Essa ponte liga a Vargem Alta à comunidade de Morro do Sal. Agora, a única forma de conseguir entrar e sair por aqui, é por essa ponte de madeira. Só que, é claro, que não é todo mundo que se arrisca. Além dessa comunidade, aqui em Vargem Alta, outras estão isoladas. A comunidade de Guiomá, Córrego do Ouro e também Jaciguá. Moradora da região, a Daniele lembra bem o desespero que ela e os outros moradores passaram. Algo que nunca viu antes por aqui. Na sexta-feira à noite, era por volta, começou às sete horas, o rio subiu nível. Quando deu umas oito e meia, começou a cair tudo aqui. Caí casa, cair tudo. Eu vi um prédio, tinha um prédiozinho aqui, caiu na nossa frente. A sensação de desespero, de ver os nossos amigos perdendo tudo. A minha casa não foi atingida porque está do lado de cima, mas nossos amigos perderam tudo, perderam tudo. Depois de percorrer quase 300 quilômetros, tentando encontrar uma alternativa para chegar à Vargem Alta, uma das cidades que está em estado de calamidade pública. O que deu para registrar durante essa verdadeira aventura, infelizmente, foi a destruição. A devastação que a chuva causou em diversos municípios do sul do estado. Mas deu também para encontrar esperança em gente que não vai ter medo de recomeçar. Cada um tem que se agarrar em Deus e cair para frente. Nessas horas é Deus e união, né? Porque a impressão que a gente tem é que passou um terremoto, né? Passou um terremoto em tudo que a gente está vendo aí, gente. Incrível. Passou mesmo, né? Não é? Em Muniz Freire, situação crítica também. O único acesso à sede do município é pela BR-262. Cinco casas foram destruídas por um deslizamento de terra. O amontoado de imóveis, eletrodomésticos e roupas em meio aos escombros foi o que restou dos imóveis. As cinco casas foram destruídas após um deslizamento de terra que aconteceu durante a madrugada de sábado. Chovia forte na cidade. Era uma garagem, uma casa aqui, uma casa, oficina. Ali, aquela casa foi tudo destruída pela avalanche da água. Agora, como é que foi isso aí? Vocês ouviram barulho? Como é que aconteceu? Então, começou a encher, foi enchendo. A gente foi levantando os móveis das pessoas que estavam chegando já na altura da cintura. Quem podia ajudar? E quando a gente percebemos, ela já estava subindo demais. Eu voltei em casa, tirei o pessoal da minha casa, aí caiu uma barreira, depois caiu a segunda. Quando caiu a terceira, foi, fechou a água, mas deu impacto, foi destruindo tudo. As casas ficam em Munisfreire, na região do Caparaó. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido. Outras cinco residências também foram atingidas. A parede de uma delas caiu. Na mesma rua, vários moradores foram orientados a sair de casa. O senhor disse que a Defesa Civil recomendou todo mundo sair dessa área? Eles falaram que era para sair, porque estava muito perigoso. O pessoal saiu e no outro dia eles voltaram para ver se aproveitavam alguma coisa, mas perdeu muita coisa. Entendeu? Como é que é ver uma situação como essa? Muita gente falando que não esperava que fosse acontecer nessa dimensão. É difícil, cara. A gente não tem nem como explicar, porque foi geral, né, cara? Não é só aqui, para ir afora é tudo. Você vê cachoeiro, os patrimônios daqui, o menino Jesus, Taici. Encheu demais e foi geral. A terra do morro acabou represando a água do rio. Aí a situação, que já não era boa, ficou ainda pior. A água subiu rápido e inundou diversas casas. Uma delas foi a da Dona Maria. Aqui, a enchente chegou a cerca de um metro e meio. Eu dei o duro, comecei isso aqui da fundação, mandando fazer as sapatas. Levantei, financiado pela caixa. Levei sete anos para poder pagar. Tem 20 anos que eu moro aqui. Nunca vi acontecer essa situação. Mas, dessa vez, nós fomos levantando as coisas, colocando banca, tamburete e tal, para poder... Achando que ia vir pouca água, que talvez nem entrasse, né? De repente, aquilo foi subindo rapidinho. Eu liguei para eles, eles desceram e fomos junto a coisa aqui, junto a coisa ali. Do nada, quando eu saí daqui, eu já estava com água aqui. Na tarde de ontem, familiares tentavam salvar o que restava dos móveis. O que deu para aproveitar foi levado para a casa da Bruna. As roupas, na verdade, a gente já tinha conseguido tirar. Vai sobrar agora mesmo só roupa de cama da minha tia e roupa de corpo, que estava em cima na parte alta do guarda-roupa. Algumas vasilhas, mas móveis mesmo, ela perdeu tudo, todos os móveis. Em diversos pontos da cidade, rodovias também foram prejudicadas por deslizamentos de terra. O único acesso à sede do município era pela BR-262, mas ainda há galhos de árvore e terra em alguns trechos. Até ontem à tarde, ainda havia comunidades isoladas. Essa daqui é a rodovia estadual que liga a sede de Muniz Freire até o distrito de São Pedro. Daqui até lá, são pelo menos seis quilômetros. Mas quando chega bem aqui nesse trecho aqui da rodovia, o motorista não consegue passar, não. Está todo mundo isolado aqui, mora aqui lá embaixo, todo mundo isolado. Pelo menos 800 pessoas tiveram que deixar as casas por causa da chuva em Muniz Freire. A defesa civil do município tem percorrido as regiões mais prejudicadas para levar ajuda. Algumas doações já foram recebidas, mas a cidade ainda precisa de mais. Água potável, mantimento, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, doações de todas as espécies, roupas, colchões. A gente está pedindo um clamor mesmo por água. Nossa prefeitura, nossa sede do município, a nossa Secretaria de Obras e Agricultura foi altamente afetada. Nossa alma xerifada, totalmente afetada. Todo o nosso maquinário agora, no momento, não está sendo usado porque todo ele foi afetado em função da própria enchente. Praticamente, muitas pontes que a gente nunca esperava que algum dia fosse abaixo, foram abaixo, que nos fez isolar de tudo agora que a gente está tentando recuperar. Barreiras são inúmeras, mas inúmeras mesmo. Então, se o nosso cenário foi triste, a gente agora é recuperar, agradecer porque estamos todos vivos, e partir para recuperar isso aí. Amém. O alerta continua, mas até quando? A repórter Tainá Lopes está ao vivo com o Corpo de Bombeiros, que fala da previsão de chuva para os próximos dias. E também atualiza o número de vítimas no Estado. Tainá, voltamos com você. Ei, Jorge, eu estou aqui com o Tenente Coronel Wagner Bordes, do Corpo de Bombeiros. Ele que traz essas informações atualizadas para a gente, agora há pouco, o número de pessoas desalojadas e desabrigadas. Ultrapassou 10 mil, 10.089 pessoas fora de casa em todo o Espírito Santo. Nove pessoas morreram, entre as vítimas, duas crianças. E a gente já atualiza aqui essas informações, que a pergunta que mais se faz dos nossos telespectadores, é até quando esse alerta segue? Nas informações apuradas pela sua equipe aqui, Tenente Coronel, O que, de fato, vocês já conseguiram identificar ainda de periodicidade desse tempo tão instável que atrapalha o Espírito Santo? Boa tarde. Essa instabilidade ainda vai durante essa semana para o Espírito Santo, sendo conduzida muito para a região norte do Estado. Nós já temos aí muitas pessoas fora de casa, principalmente na região sul. Agora, com as cheias do Rio Doce, tanto em Colatina quanto em áreas provenientes das chuvas que caem em Minas Gerais, acaba aumentando esse número de pessoas fora de casa. E isso nos traz uma preocupação muito grande, porque no norte do Estado também nós temos várias localidades em área de risco e a probabilidade de termos alguma ocorrência com vítima é muito grande. Então, estamos de prontidão também no norte do Estado, levando prevenção e proteção. A diferença é que no norte do Estado houve um tempo para essa organização maior, não foi uma coisa tão inesperada? É, no norte do Estado conseguimos prever esse aumento do Rio Doce. No norte do Estado também tem uma característica de geografia que é mais plano. Então, não é como o sul do Estado, muita área montanhosa, muitas pessoas morando em áreas mais elevadas, muitos municípios em locais mais altos e outros em locais mais baixos, que acabam sendo impactados diretamente pelas chuvas que caem nas partes mais altas. A região norte do Estado não temos esse problema. Portanto, temos o problema de cheias do Rio, que atinge várias comunidades, inclusive agora. Já tem bairros em Colatina sendo alagados em virtude da cheia do Rio Doce. E, portanto, nossas equipes permanecem também em todo o norte do Estado, fazendo todo esse trabalho de auxílio à comunidade nesse momento. A gente agora faz um alerta para você, telespectador, principalmente lá da região de Alegre. Tem uma barragem que tem deixado os moradores, ela é conhecida como Barragem São João, que tem deixado os moradores de Alegre, região, muito preocupados. E uma informação circulando nas redes sociais só tem piorado essa situação. Uma informação que não é verdadeira. A barragem não rompeu. Não rompeu. Inclusive, a população de Cachoeira do Tapemirim, muita gente entrou em pânico hoje, no final da manhã, justamente porque chegou essa informação de forma truncada, de forma mentirosa, de forma imprudente, levando pânico à população. A nossa fala é que não houve o rompimento. Pelo contrário, as barragens estão diminuindo o seu nível e técnicos, principalmente da barragem São Domingos, se encontram que é a PCH Francisco Gross, que se encontram no local agora, fazendo pequenos reparos, de forma a tranquilizar a população do sul do Estado em relação a isso. A gente pode dizer o que essas pessoas que moram ali ao redor? Tem gente que ligou para nós. Você tem ideia da questão do pânico mesmo, Tenente Coronel, que ligou para a nossa redação, com medo até de sair de casa para pagar conta nessas regiões que ficam próximas dessa barragem. Alguns moradores na região mais perto já foram retirados, foram orientados pela defesa civil. Quem mora na cidade de Alenque? Não, somente o distrito de Rive é afetado com o rompimento dessa barragem, caso venha a ocorrer algum dia. Não chega em local nenhum mais. Por isso que a população de Rive foi orientada a sair de suas casas. Infelizmente, cerca de 450 pessoas no dia de hoje retornaram às suas casas na comunidade de Rive, mesmo tendo a orientação que havia um perigo. Mas segue sendo arriscado estar ali. Claro, ainda não é aconselhável até que tenha a certeza de segurança. Então, você que está nos assistindo, que mora na comunidade de Rive, o nosso apelo para você, a sua vida é mais importante que o seu patrimônio, permaneça fora da localidade que você se encontra, até que se tenha total segurança da barragem em relação ao seu rompimento. Eu vou continuar aqui. Aqui são 82 alertas em relação a risco de deslizamento, soterramento e aumento no nível de rios. Existem outros pontos, outros municípios que, assim como o senhor acabou de falar, as pessoas insistem em voltar para locais de risco. E é preciso que a gente ressalte que ainda há risco de qualquer situação semelhante. Ainda há risco, principalmente você que mora no sul do estado, nos municípios atingidos pela chuva, não somente nos quatro que decretou esse estado de calamidade pública, mas em todos os outros que foram impactados pela chuva de sexta, noite e de sábado. Houve orientação da defesa civil para sair da sua casa? Continue com a orientação. Não retorne até que a situação esteja normalizada e seja dado o ok que está em plena segurança para que você possa retornar. A gente te agradece muito pela participação. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros está na correria. Já vou te liberar. É verdade. Muito obrigada. E a gente continua, então, acompanhando ao longo do telejornal todas essas informações e reforçando essa questão do rompimento da barragem. Não é uma informação verdadeira, mas as pessoas que voltaram para a comunidade River são orientadas a não ficarem no local justamente por uma questão de precaução. Ingrid, Jorge, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Tainá. Fica aí o alerta também. Por favor, já é muita tristeza, muita destruição compartilhar notícias falsas para provocar pânico. Por favor, aí também não dá, né, gente? Olha, no norte do estado, a preocupação é com o Rio Doce. Por causa das chuvas que atingem a região e principalmente Minas Gerais, o nível subiu bastante e preocupa a população ribeirinha. Pois é, o rio já ultrapassou a cota de inundação. A água já invadiu alguns bairros e moradores estão apreensivos. A previsão é que o nível do Rio Doce continue subindo. Hoje, logo cedo, o nível já passava de seis metros. Já se preparando para enchente, Prefeitura, Defesa Civis e Corpo de Bombeiros criaram um comitê de gerenciamento. Estamos reunidos aqui no Comitê de Crise da Prefeitura Municipal, com a Defesa Civil Estatual, Defesa Civil Municipal, o Prefeito, a Polícia Militar, os demais secretariados aqui da Prefeitura para poder falar sobre as ações ao longo da noite de hoje. Nós já estamos, neste momento, às 5h40 do domingo, dia 26 de janeiro, na cota de, atenção, nas próximas horas, a previsão de chegar na cota de alerta e inundação. Você que mora em áreas baixas e áreas mapeadas para a Defesa Civil, procure um abrigo adequado. Em caso de dudas, fique 193. Já com receio dos alagamentos, comerciantes e até um hospital começaram a retirar equipamentos e mercadorias. Ontem, com a chuva forte, uma casa em construção desabou no bairro São Brás. Nenhuma pessoa se feriu, mas cachorros ficaram presos nos escombros. Um resgate emocionado. Parabéns a essa equipe de bombeiro de Colatina, com o apoio da PM, e os funcionários da Prefeitura de Colatina, salvando vidas, arriscando sua própria vida para salvar vidas. Os três cães foram socorridos e levados para a Clínica Veterinária de Colatina. O alerta de inundação também amedronta moradores de Baixo Guandu, onde o rio Guandu chegou a transbordar. Linhares também está em alerta, por causa do rio Doce. E os governos federal e estadual discutem a reconstrução de cidades capixabas atingidas pela chuva. O ministro do Desenvolvimento Regional visitou o estado neste domingo e se reuniu com o governador Renato Casagrande. O ministro foi recepcionado pelo governador no aeroporto de Vitória e de lá eles seguiram de helicóptero até as áreas atingidas pelas chuvas no sul do estado. Em reunião no Palácio Anchieta, o ministro acompanhou uma apresentação do diagnóstico da situação das cidades afetadas no estado. O ministro afirmou que o governo federal está à disposição para ajudar os capixabas que foram vítimas das chuvas. Primeiro, precisa saber quais são as demandas do estado. Como disse, um levantamento parcial já foi feito pelo governo em relação ao primeiro impacto na sexta-feira retrasada, mas há necessidade que ainda sejam analisados quais os danos em relação ao segundo impacto recente agora no sábado. sabendo da demanda apresentada pelo governo do Espírito Santo. Aí sim poderemos analisar qual é a disponibilidade orçamentária e financeira que o Ministério da Economia detém esta capacidade de verificar o que é possível e o que não é possível, porque acreditamos que esses recursos sejam vultosos. Então há uma necessidade de uma análise bem detida, se podemos ou não podemos e se teremos ou não teremos capacidade orçamentária e financeira para atender toda a demanda apresentada. Por isso que depende muito do Ministério da Economia qual é o montante que pode ser disponibilizado agora de imediato, o que pode ser disponibilizado num prazo médio e também mais para o futuro. Isso que é importante. O governador Casagrande agradeceu o apoio do governo federal e reforçou a importância da união de todos em torno da reconstrução das cidades atingidas. De acordo com o governador, as principais demandas estão ligadas à reconstrução de pontes, habitações, rodovias estaduais e infraestrutura urbana. Vamos fazer um pleito objetivo nessa semana pelos planos de trabalho que estamos fazendo, que são obras de infraestrutura de recuperação em quatro grandes áreas. A área de habitação, que vai ser uma necessidade pela quantidade de casas que estão condenadas, que foram destruídas. A área de rodovias estaduais, de recuperação das rodovias. Pontes, nós já temos só os quatro municípios, 124 pontes destruídas. E isso vai mais do que triplicar nesses outros 22 municípios. E a área de infraestrutura urbana, para a destruição das ruas, dos calçamentos. Então, o governo federal terá a oportunidade de ser parceiro nosso aqui nessa recuperação da infraestrutura de cada município. Na próxima quinta-feira, um relatório sobre os danos será apresentado. A partir daí, o governo vai pedir o valor necessário para ajudar nas obras de reconstrução. Agora você acompanha um caso de polícia. Em Vila Velha, um casal foi assassinado a tiros no bairro Itapuã. Os namorados estavam dentro do carro, na garagem de casa, quando foram atingidos. Pois é, as vítimas foram alvo de pelo menos 40 disparos. O jovem morto tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O casal de namorados morava nessa casa em Itapuã, Vila Velha, há três meses. E segundo a dona do imóvel, eram boas pessoas. O casal foi pego ainda dentro do veículo. O crime aconteceu por volta das cinco horas da madrugada. Os tiros foram ouvidos pelo neto, que avisou imediatamente a avó. Estava dormindo, meu neto até me agarrou no braço. Vovó, vovó, tiro, tiro. Abriu o portão lá em cima e a gente viu o carro aqui parado. Muito susto. O veículo foi cercado pelos atiradores e do modo como estava, não permitiu a fuga das vítimas. Foram mais de 40 disparos, que não deram nenhuma chance de defesa. O carro em que os dois estavam ficou crivado de tiros. Frente, laterais, traseira. Uma das hipóteses é que o casal estaria saindo para trabalhar quando foi atingido. Mas uma batida na lateral do veículo levanta a suspeita de que os dois poderiam também estar chegando em casa. A principal suspeita é que este casal tenha envolvimento com o tráfico no Divino. As primeiras informações levantadas aqui, o homem atingido ali, conhecido como Carlos Magno, seria gerente do tráfico no Divino. E uma outra informação que chegou aqui é que essa confusão teria acontecido lá em Itapuã. Os carros já vieram de lá, na verdade, trocando tiros. Um carro estaria perseguindo esse aí. E quando chegou aqui, o homem tentou entrar, teria tentado entrar. A gente ainda está apurando isso certinho. E acabou por ser atingido com vários disparos. Tem tiros na frente, do lado, atrás do carro. Enfim, uma quantidade que os peritos ainda não souberam nem precisar. Mas as informações passadas aqui por moradores é que eles ouviram mais de 40 tiros. Nos três homens, segundo testemunhas, um estaria encapuzado. O carro em que estavam foi deixado para trás, ainda com a chave na ignição. Não tem restrição de furto ou roubo. As vítimas foram identificadas como Carlos Magnus Ael Borges Neto, de 26 anos. E a mulher foi reconhecida como Carol. O delegado de Vila Velha, Tariq Suqui, esteve no local, acompanhando as investigações. Acompanhou, inclusive, uma conversa de um investigador com uma pessoa que teria ligado para o celular da vítima. Agora, a Divisão de Crimes contra a Vida de Vila Velha assume a investigação. O dono do carro usado no crime se apresentou na delegacia e disse que tinha vendido o veículo. O carro acabou deixado para trás pelos bandidos porque deu defeito. Até agora, nenhum suspeito do crime foi detido. Idoso de 70 anos, vendedor de queijo, é rendido por bandidos, amordaçado e agredido dentro de casa em Cariacica. Para enganar o idoso e ter acesso à casa dele, os criminosos mandaram mensagem dizendo que queriam comprar queijos. Seu Joaquim mostra como foi a violência. Eles amordaçaram e amarraram o idoso de 70 anos com esta fita. O aposentado é vendedor de queijos e os criminosos chegaram até a casa dele após um deles ter combinado de ir ao local para comprar três queijos. Na mensagem enviada à vítima horas antes do crime, o suspeito disse que o produto era para a esposa que estava grávida. Seis horas da manhã, o WhatsApp tocou, eu fui olhar, o cara pedindo que queria comprar queijo, que morava em Colatina, que vinha para a casa dos parentes em Vila Velha e que queria comprar três queijos. Em seguida, o suspeito voltou a falar com o seu Joaquim. Disse que estava chegando ao local combinado, em Jardim América. Quando foi 15h para as 3h, vem a mensagem, estou descendo a ponte. É uma Hilux, é prata, para chegar aí a tempo. Passou 10 minutos, estou aqui. Quando eu abri o portão, que eu não via Hilux, aí peguei o celular para mandar a mensagem. Cadê vocês? Aí eles estavam do lado assim, já meteram a arma em mim, já me empurraram e eu digo, eu não entro, você entra de qualquer jeito. Era um mais forte, outro com a arma na minha cabeça e o outro me empurrando. Os criminosos entraram com a vítima aqui na casa dela e trouxeram o idoso aqui para este quarto. Foi por volta de 3h da tarde, aqui neste local, eles amordaçaram a vítima e fizeram várias ameaças de morte. Eu falava bem alto para ver se minha filha escutava e se protegia, entendeu? E se você não fala baixo, eu lhe atiro. Aí o tampo foi amordaça ele. Os dois homens detidos pela polícia têm 21 e 30 anos. Em depoimento na delegacia, eles disseram que cometeram o crime para pagar dívida de drogas. Eles foram autuados em flagrante por roubo com grave ameaça e restrição de liberdade da vítima. Ambos foram levados para o presídio. Já seu Joaquim acredita que recebeu mais um livramento e espera dias melhores sem violência. Continuar vendendo o queijo só com um pouco de mais raiva dos vagabundos. Pois é, seu Joaquim, é preciso coragem mesmo para seguir em frente e precaução acima de tudo para não se deixar enganar mais por mensagens de clientes bandidos, né? Bom, voltamos a falar sobre a chuva no Espírito Santo, não é, Ingrid? Isso aí. Em Cachoeiro, pontes que ligam bairros estão interditadas. Muitas lojas continuam fechadas. Moradores sem água em algumas regiões. Quem está lá é o repórter Luciano Rosetti, que traz novas informações sobre a chuva no município. Luciano, voltamos com você. Exatamente, Jorge e Ingrid, amigo do TN, só para reforçar as informações que nós passamos agora há pouco, são dados confirmados pela Defesa Civil de Cachoeiro. Mais de 1.500 pessoas tiveram que sair, deixar as suas casas nesse final de semana tão turbulento. Eu estou aqui com o Inácio Darós, que é coordenador da Defesa Civil daqui de Cachoeiro. Inácio, boa tarde. Quantos bairros foram afetados por esse desastre? Boa tarde. É, boa tarde a todos. Nós vivemos uma calamidade jamais vista em Cachoeiro de Itapemirim. A quantidade de chuva foi tão intensa que fugiu do nosso controle. Nós tivemos que pedir apoio do Exército, do bombeiro, de todos os recursos disponíveis nesse momento. Nós tivemos sete bairros atingidos, principalmente todos os bairros que estão à margem do Rio Itapemirim. O Rio Itapemirim subiu mais de 10 metros. Nós tínhamos aí uma média nas enchentes superiores que subia 6 metros, 6,5 metros, mas dessa vez ele subiu exorbitantemente. E três distritos também foram atingidos por essa calamidade. Foram mais de 1.500 famílias. O serviço social da Prefeitura está fazendo todo o atendimento adequado. E os serviços essenciais estão sendo estabelecidos, voltando à normalidade. A cidade está sendo limpa e está recolhendo todo o lixo. As pessoas que tiverem lixo, essas coisas, botem para o lado de fora da rua, porque a Prefeitura vai fazer o recolhimento. A gente viu, inclusive, aqui, Ingrid, Jorge, amigo do TN, que nos acompanha, vários estabelecimentos fechados. Praticamente a cidade toda parou. Vários estabelecimentos perderam computadores, móveis, eletrodomésticos. As pessoas perderam tudo, muitos móveis pela calçada, muita gente perdeu tudo. E, inclusive, muita gente reclamou, coordenador, da falta d'água. Muitos bairros aqui estão sem água aqui em Cachoeiro, não é isso? Exato. Mas o serviço de abastecimento de água também já esteve reunido com a nossa equipe lá. E eles estão fazendo o possível para restabelecer o mais rápido possível. O importante desse evento é que nenhuma vida foi ceifada. Nós conseguimos avisar a população a tempo. A gente pede, encarecidamente, que as pessoas que estão ainda em situação, que liguem no telefone de emergência através do 99, né? E peçam auxílio que nós estamos dispostos a atendê-los. Agora, uma outra coisa que surgiu também, enquanto a gente esteve aqui, durante essa manhã, produzindo uma reportagem que será exibida no TN2, foi um boato que surgiu de que uma barragem localizada na cidade de Alegre teria arrebentado, estourado. E que aquele volume de água estaria vindo aqui para Cachoeiro. Mas só que essa informação não foi confirmada, inclusive negada pela Defesa Civil, não foi? Exato. Só a Defesa Civil está capacitada para dar essa informação. Não houve rompimento de barreira nenhuma, em lugar nenhum aqui na região. O que houve é que existem barreiras que precisam de vistorias, que isso está sendo feito. E por precaução, nós informamos a comunidade de Pacotuba. E eles estão recuando, esperando essa vistoria para poder retornar às suas residências com tranquilidade. Recomendamos o seguinte, se identificarmos alguém que está dando essa informação, chame a polícia e mande prender. Porque é uma informação falsa, não existe, e a cidade está ficando toda em pânico, não é isso? Exatamente. Esse criminoso que está causando pânico na cidade precisa ser detido imediatamente. É um irresponsável, na verdade. É um irresponsável. Por favor, segure esse cidadão e chame a polícia militar, porque essa notícia é falsa. Agora, por que essa notícia falsa gerou tanta repercussão aqui na cidade? Eu explico para vocês. Porque, segundo moradores, a barragem de Alegre tem um volume muito grande de água. E esse volume chegaria aqui na cidade de Cachoeiro em menos de uma hora. Então, quer dizer, todo aquele volume subindo aqui de novo, a cidade passaria por mais uma enchente, mais um desastre. Mas só para reforçar, amigo do TN que mora aqui em Cachoeiro, regiões circunvizinhas também, não existe perigo, né, coordenador? É, no momento, vamos dizer que é de apreensão, mas sob controle. Nós estamos vistoriando para dar essa tranquilidade para a população. Então, mais uma vez, ela não se rompeu. Eu espero que todos passem essa informação para o máximo de pessoas possível, para tranquilizá-los. Coordenador, muito obrigado por suas palavras aqui ao vivo no TN1 de hoje. E a gente acabou de falar com o Inácio Darós, que é coordenador da Defesa Civil aqui do Sul Capixaba, sediada aqui em Cachoeiro. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Ingrid e Jorge. Valeu, Luciano. Um desastre jamais visto ali em Cachoeiro, né, gente? Olha, são 22 municípios afetados pelas chuvas no estado. Em quatro, o governo decretou o estado de calamidade pública, mas a situação é grave em várias cidades. Em Alegre, a barragem São João corre o risco de romper. A prefeitura emitiu alerta aos moradores que devem deixar os locais de risco, principalmente o distrito de Rive. A inundação cobriu estradas e casas. E o volume de água da Cachoeira da Fumaça é assustador. A queda, que virou atração turística, se transformou numa imagem impressionante. Em Guaçuí, quem mora às margens do rio Viado, chegou a ser orientado pela Defesa Civil a deixar as residências. Isso por causa do aumento do volume de água da bacia de Divino São Lourenço, que alimenta o rio. Em Conceição do Castelo, na tentativa de melhorar a vazão, moradores tentavam retirar o lixo retido na ponte. Em Ibitirama, mais estragos. Na zona rural, comércio alagado, deslizamento de terra, estradas e casas destruídas. E olha só isso que aconteceu em Iuna. O ônibus ficou boiando. O veículo estava na garagem e foi arrastado. E ainda em Iuna, outra cena impressionante. É, o trailer tão bom, ainda bem que ninguém ficou ferido, né? E o fim de semana foi de mutirão da Solidariedade em Iconha. Voluntários viajaram horas para ajudar na limpeza da cidade. Teve gente que veio do outro lado do estado. Foram quase 700 pessoas unidas aos 350 militares que já atuavam na cidade. Homens do exército, bombeiros e marinha receberam um apoio especial. Gente que fez questão de ajudar aqueles que nem conheciam. Levaram rodos, vassouras, carrinho de mão e muitas doações. Todos acompanharam o drama de Iconha, devastada pela enchente. As chuvas deixaram quase 2 mil desalojados, 58 desabrigados e 4 mortos no município. Essa união é muito importante, né? Bom, e o TN1 volta em um minuto atualizando o número das vítimas da chuva no estado. Vamos falar ainda do alerta de novas tempestades para o Espírito Santo. Nossos repórteres estão ao vivo para trazer todas as informações para você. Não deixe de ver. O TN1 continua falando das chuvas no estado e da preocupação de novas enchentes. Em Colatina, Noroeste e Capixaba, o Rio Doce já ultrapassou a cota de inundação. No sul, Capixaba, cidades destruídas. E até quando o estado fica em estado de alerta, hein? Voltamos com a Tainá Lopes, que tem as informações. Tainá, é com você. Pois é, a Ingrid falou aí, Jorge, sobre essa questão da cota, de ultrapassar a cota acima da média no Rio Doce. Foi de 50% o que o Corpo de Bombeiros atualizou a gente agora há pouco. Ou seja, naquelas regiões ali de Colatina, para quem conhece Colatina, ali na região da rodoviária, é bem para baixo, próximo ao Rio. Então, algumas comunidades ali de perto foram orientadas, pessoas que já deixaram suas casas, comércios que já foram esvaziados, justamente porque o alagamento já teve início no município de Colatina e deve, sim, chegar até Linhares, como o Tenente Coronel Wagner Borges falou agora há pouco conosco. A gente continua com os números de nove pessoas mortas em todo o Espírito Santo por conta dessa questão das chuvas. Quatro no município de Iconha, todas vítimas de enxurrada. Três em Alfredo Chaves, entre elas um casal que morreu soterrado, uma criança de 10 anos, um menino soterrado em Iuna, e também uma criança de 11 anos, outro menino em Conceição do Castelo, que também morreu soterrado. São aqui 82 alertas em relação a risco de deslizamento, soterramento e aumento de nível dos rios em todo o Espírito Santo, e um número exato de 10.089 pessoas fora de casa, desalojadas ou desabrigadas em todo o Estado por conta dessa chuva. O número de rodovias estaduais danificadas também é incalculável. Muitos trechos foram danificados e atrapalham até mesmo a condução, o percurso que algumas pessoas gostariam de fazer ao longo de rodovias que cortam o sul do Espírito Santo, justamente por conta de trechos danificados por causa da chuva. A gente aqui destaca 40 pontes que em Alfredo Chaves foram destruídas ou danificadas também por conta das chuvas fortes. E fica alerta até sexta-feira, possibilidade de chuva em todo o Espírito Santo, principalmente no norte do Estado. A gente vai continuar acompanhando tudo e atualizando vocês ao longo dos nossos telejornais, e a gente ressalta principalmente para o pessoal que mora próximo à barragem, a barragem conhecida como São João, lá em Alegre. Principalmente pessoas que residem no distrito de Rive. O Corpo de Bombeiros fez o pedido, a Defesa Civil também fez o pedido que essas pessoas não voltassem para casa, mas famílias insistiram em retornar para suas residências hoje. Ainda há risco. A notícia boa é que o nível está baixando, mas ainda é considerado arriscado voltar para casa, principalmente no distrito de Rive. Algumas informações falsas de rompimento dessa barragem não são verdadeiras, a barragem não rompeu, e mesmo que se rompesse, como o Corpo de Bombeiros falou, só atingiria ali o distrito de Rive e não os demais locais onde circulam aí as falsas notícias de internet. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Tainá. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui, né? E por questão de segurança diante de tanta chuva, a Vale suspendeu por tempo indeterminado a circulação do trem de passageiros da estrada de ferro Vitória-Minas. Quem teve a viagem cancelada pode pedir o reembolso do bilhete ou remarcar a passagem sem custo no prazo de até 30 dias. Mais informações pelo número 0800-285-7000. 0800-285-7000. E já já, novas informações da chuva no estado. Nós voltamos bem rapidinho. O Espírito Santo está em alerta máximo de chuvas. São mais de 10 mil pessoas fora de casa por causa das enchentes. Nove morreram, entre elas duas crianças. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, alertou para chuvas intensas hoje e amanhã em 11 cidades do sul capixaba, incluindo a região serrana e caparaó. O Corpo de Bombeiros faz um apelo aos moradores de áreas de risco que receberam o aviso para deixar as residências. É que mesmo com alerta, muita gente está voltando para casa. A gente sabe que a situação é difícil, mas a vida em primeiro lugar, gente. As cidades atingidas continuam recebendo doações. Aqui na Grande Vitória, há vários pontos que estão recebendo essas doações e a maior necessidade vem produtos de higiene pessoal, limpeza e água. Pois é, a chuva castiga o Espírito Santo e a previsão é que os temporais vão se tornar mais frequentes durante o verão e as chuvas serão mais volumosas. Então, é preciso, sim, cautela e seguir as orientações da Defesa Civil. Uma boa tarde, nosso abraço solidário a todos vocês aí. Foi uma edição difícil, mais uma edição difícil, mostrar todas essas tragédias, tanta tristeza, mas a gente está junto com vocês. Até amanhã. Uma boa tarde para você, até amanhã, 15 para meio, dia.